Eu passava horrores de tempo pedindo silêncio, vocês estão muito, muito, muito amorzinhos agora. Eu não estou conseguindo me ver. Se eu não me vejo, me vejo. Feliz dia do amigo pra vocês, viu? Hoje é 20 de julho, hoje é dia do amigo, viu? A frequência no final da aula, tá bom? Então, assim, feliz dia do amigo pra vocês, né? Tem gente que botou aqui pra quase todo mundo, mas eu desejo pra todo mundo, que todo mundo seja feliz, né? Enfim, tem um dia de tudo, né? Então, porque não teria o dia do amigo. Então, assim, hoje a gente vai entrar em um conteúdo novo. E pra isso, ele vai ser o conteúdo do capítulo 5, viu? Então, assim, é novo, mas não é que não esteja no livro. Ele é o primeiro, ele é o primeiro conteúdo do capítulo 5. Então, tia, vamos usar o livro hoje? A gente vai usar como explicação pra atividade de casa, tá bom? Nós vamos utilizar hoje slide, tá bom? E eu só vou usar o livro na hora de mostrar pra vocês a atividade de casa que é referente a esse tema que a gente tá vendo aqui. Que são as comidas e alimentos. Eu vou baixar aqui o slide, só pra conversar um pouquinho com vocês. Gente, o capítulo 5, quem tiver com o livro aí, a Tia não pegou o livro ainda, deixa eu pegar só um pouquinho mais tarde. Ele fala sobre a alimentação, né? Sobre o hábito de comer. E, tudo bem, tudo bem sim, Pedro. Sobre o hábito de comer. E você sempre, você se pergunta assim, ó. Ah, mas será que na Espanha eles têm o hábito de comer igual aqui no Brasil? A gente pode dizer que é muito... Como é que eu posso chamar? Depende muito. Por exemplo, eles têm hábitos que talvez nós não conseguíssemos ter. E nós temos hábitos que talvez eles não consigam ter. Então, cada país tem o seu gosto, tem o seu jeito, tem o seu tipo. E com a Espanha, não seria diferente. Pra começar, o dia lá é mais longo. Tia, como assim? Por que o dia é mais longo? Porque as pessoas lá, elas costumam dormir mais tarde. E não é aquele mais tarde da gente. O nosso dormir mais tarde é quando tem uma comemoração, quando a gente quer assistir alguma coisa na TV, né? O dormir mais tarde deles lá é por motivo de trabalho, de estudo. De outras coisas assim. Então, eles têm o hábito, por eles terem mais horas durante o dia... Só tirar aqui o carregador. Por eles terem mais horas durante o dia, eles acabam tendo mais refeições que a gente. Porém, eles não têm o mesmo estilo de refeição que a gente. Lá na Espanha, existem algumas curiosidades, digamos assim. O livro de vocês, ele vai falar sobre alimentação saudável, sobre o que comer. Vai dar exemplos de frutas. Vai dar exemplos de latados, de embutidos, de comidas. Mas a gente aqui vai aprender... No slide que a gente já preparou, a gente vai aprender nomes de comida. E a gente vai conhecer o hábito alimentar na Espanha. Então, assim, pra começar... Pra começar, eles lá, eles não tomam café da manhã. Eles usam a palavrinha... Eu tô usando o chat, viu? Pode ir pro pé no chat. Chamado desayuna ou... Desayuno. Desayuno. É tanto que, por exemplo, tem um episódio do Chaves, que ele fala assim, ó... O desayuno do Chaves. Então, el desayuno del Chavo. Por que el desayuno del Chavo? Porque o Chaves ainda não comeu nada. Então, é o café da manhã. Então, é o desayuno. Então, desayuna significa café da manhã. E, assim, digamos que eles comem bem mais que a gente. Ah, tia, então eles são todos bem gordos. Não. Eles têm o hábito alimentar bem mais leve que a gente. Mas eles comem bem mais que a gente. Ó, olha as refeições deles. Eles têm o desayuno. Eles têm la merienda. Que seria a nossa merenda normal. La merienda. Eles têm el almuerzo. Outra merienda. Una cesta. Que é como se fosse, na França, o chá da tarde. Só que pra eles é comida mesmo. Una cesta. La ranta. E la última merienda. Que é algo que eles comem antes de dormir. Digamos assim. Algo antes de dormir. Pode colocar no chat, tia, tudo isso. E penda ou fala no microfone. Posso. Eu acho que tem no slide também. Então, vem, ó. El desayuno. A ordem que eles comem, ó. Deixa eu te compreender. Certo. El desayuno. La merienda. Almoço. Até bom vocês anotarem mesmo. Que eu não sei. Deixa a tia colocar todas as palavras. Não vão... Não vão copiando embaixo. Porque senão perde o raciocínio. As pessoas que estão anotando vão... Almoço. Aí vem uma merienda. Copiei errado. Merienda. Uma cesta. Uma ranta. Vocês estão digitando. Aí vai ficar fora de ordem o que eu estou copiando. Uma ranta. E uma... Então, essa é a ordem deles. Tipo assim, aí dá pra entender que eles comem muito mais que a gente. Mas, por exemplo, eles têm um hábito alimentar muito mais leve que o nosso. Então, por exemplo, enquanto a gente almoça um prato de comida, o almoço deles é algo mais regulado. Enquanto a gente janta... A cesta é uma merenda, de novo. Digamos assim. Só um nome bonitinho pra merenda. Que é de um final da tarde. Por volta das 5, 6 horas da tarde. Enquanto a gente janta comida, comida, comida. Eles não jantam comida. Eles vão tomar uma coisinha que, por exemplo, lá eles chamam de... Estou usando o chat, viu? Das pátio. Que é uma sopa. É uma sopa de tomate, né? Que é o das pátio. Então, assim. Eles comem mais. Mas, na medida que eles comem mais... São coisas mais saudáveis. Né? Então, são 4 merendas, mas 4 merendas com coisas diferentes. Com hábitos diferentes. Com, literalmente, coisas diferentes. Então, assim. O que vocês precisam saber? O que vocês precisam saber? É que eles têm esse monte de merenda. Que eles não consomem os mesmos alimentos que a gente. Por exemplo, nós consumimos feijão. Só um minuto que a gente vai desligar a câmera por um minuto aqui. É só uma coisinha que a gente tem que organizar no computador. Pronto. Eu acho que agora dá pra ver. Dá pra ver. Dá, pronto. E, assim. Por exemplo. A gente come feijão, né? Feijão pra gente. Deixa eu ajeitar a câmera. Mas o seu slide não tá funcionando. Não. Eu não tô usando o slide ainda, tá? Daqui a pouco a gente usa. Eu deixei ele só minimizado no meu computador. Isso aparece pra vocês agora, ó. Mas pra mim, ele tá minimizado agora, ó. Que é só porque... A gente vai primeiro conversar um pouquinho sobre como é a comida lá. Depois a gente vai pro slide, tá bom? Ó. Eu não lembro o que a gente tava falando. Tão eu isso. A gente tem o hábito de comer feijão. Eles não comem feijão. Sabe qual é a comida que substitui o feijão na Espanha? A ervilha. Já brasileiro não tem costume de comer ervilha. Ervilha pra gente é no arroz. Em alguma comida de festa. Outra coisa que a gente tem costume que eles não fazem. Eu tô primeiro fazendo diferença. Antes da gente aprender os nomes, a gente vai aprender a diferença de um país pro outro. Tá bom? Uma coisa. A mamãe vai botar o almoço. A mamãe pergunta. Bota tudo. Bota isso. Bota aquilo. E você vai dizendo o que você quer. Aí, por exemplo, a comida vai ser estilo comida pratinho. Né? A mamãe bota o feijão. Bota o arroz. Bota o macarrão. Se tiver salada, um pouquinho de salada do lado. Se tiver farofa, um pouquinho de farofa do lado. A carne, ovos. Seja lá qual for a mistura. Em cima ou do ladinho também. Isso tudo no seu prato e você vai comer. Algumas pessoas misturam a comida. Não é verdade? E outras pessoas vão comendo, pegando um pouquinho de cada parte até terminar de comer. Esse é o hábito alimentar dos brasileiros. Lá na Espanha, não se mistura comida. Quando você oferece a um espanhol um prato de comida, com todos os pratos de comida no mesmo local, eles acham que você está pedindo para eles colocarem... Para eles colocarem, tipo, para um animalzinho de estimação. Então, por exemplo, se chegar um espanhol na sua casa e você tiver um cachorrinho, e se você botar um prato de comida, tudo misturado dentro, e der para o espanhol que está na sua casa visitando, ele vai pegar a comida e vai botar para o seu cachorrinho o que ele acha que você está mandando botar para ele. Porque as comidas lá vêm separadas, por partes. Tia, mas aí é um monte de louça para lavar. Não. Porque só brasileiro bota um monte de coisa para cozinhar. Por exemplo, lá na Espanha tem uma comida que eu acho que vocês já ouviram falar em alguma novela, em alguma coisa. Ou não. Também não tem problema. Tem uma comida chamada paella. Quando eles fazem paella, a comida é só a paella. Sabe o que é muito parecido com a paella aqui no Brasil? Já ouviram falar em... Como é que... Vale, meu céu. Arroz agrega. Já ouviram falar arroz agrega? Já comeram arroz agrega? Né? Gente, basicamente é a mesma coisa. Só que o nosso arroz agrega, tipo, tem gente que faz e bota só cenoura, ervilha e milho verde. E as azeitonas, sei lá como é que... Aquele negocinho preto que aconteceu o nome agora. Não me lembrei o nome. E tem gente que já faz ela mais elaborada. Bota frango desfiado, bota queijo presunto. E isso é ameixa. Obrigada. Então, assim, a paella é o nosso arroz agrega, só que, tipo, cinco estrelas. Por quê? Porque além de ir o arroz e todas essas coisinhas que bota dentro, eles colocam peixe dentro. Gente, eles... Tipo assim, a carne pra eles é peixe. A carne mais consumida do mercado é peixe. Tia, por quê? Porque é muito barato o peixe lá. Entendeu? Então, assim... Aí, por exemplo, aqui no Brasil. Ai, vamos fazer um... Um arroz agrega bem temperado. Tipo, arroz de forno. O povo chama arroz de forno. Não quer um arroz cheio de coisa de carne dentro que você corta tipo pedaço de torta? Vamos fazer um arroz de forno. Não se contentam com arroz de forno. Além do arroz de forno, tem que ter a carne. Tem que ter o macarrão. Tem que ter a batata palha. É isso que eu quero que vocês entendam. Na Espanha, não tem. Se é aquele prato, é aquele prato. E vai ser só ele. Deu pra entender até agora? Outra coisa que a gente precisa diferenciar da Espanha pro Brasil é as frutas. Por exemplo, nós temos hábito de comer muitas frutas cítricas. Laranja, limão, abacaxi. Pode, Taima. Então, quer dizer que lá, por exemplo, nós temos várias comidas num prato só. Macarrão, feijão, carne e tal. Não, aqui o que a gente tem. Aqui, quer dizer, aqui no Brasil. Nós misturamos várias comidas. Feijão, macarrão em geral. Já lá, tipo, eles comem o quê? É tudo separado, por exemplo? Ou é carne ou é macarrão? Bem preparada e vai ser só aquela comida. Não vai ter outras coisas. Basicamente, as comidas no Brasil são misturadas e na Espanha separadas. Literalmente é isso. O resumo do resumo é isso. Brasil mistura, Espanha separa. Pronto. Eu tô ficando com muita fome. Tá, não. Cuida. Olha o bicho. Ó, então assim, microfones. A gente tá escutando ainda. Então, vamos aqui, ó. Outra coisa que vocês precisam diferenciar. A gente tá falando da fruta, né? Agora, a gente tem muito costume de comer frutas cítricas. Então, pra gente é comum, por exemplo, ir ao mercado e ter laranja, ter, deixa eu ver, maracujá, ter tangerina, ter abacaxi. Então, assim, sem estar com conversinhas no chat, viu? A tia já conseguiu que vocês parassem de estar ligando o microfone. Agora, vocês só precisam parar de estar com conversa paralela no chat. Só isso? Lá na Espanha, não se tem fruta cítrica. É a mesma coisa de, por exemplo, o kiwi, a pitaia, aqui no Brasil. São frutas que existem, mas que são caras e nem sempre tem. Por quê? Porque o Brasil não é um país que faz esse tipo de produção. Entenderam? Então, ele te traz de fora. Então, é a mesma coisa na Espanha. As frutas cítricas, eles levam pra lá de outro país. Vai ter? Vai. Só que não tanto quanto aqui. Então, é muito comum achar laranja aqui no supermercado. Lá, você vai achar, em certas épocas do ano. É igual o morango. Tem época do ano, chat, usamos o chat. Quando a gente for ativar o microfone, a gente pede licença. No chat. Porque senão vira uma baguncinha e a tia não consegue raciocinar junto com vocês. Ó, analisa com a tia. Todo ano, de janeiro a dezembro, tem manga? De janeiro a dezembro, tem manga? Se você quiser comer manga na época do carnaval, vai ter? Não, né? Porque tem uma época específica pra manga. Então, pronto. Então, a época específica pra ter kiwi, que é aquelas frutas mais caras, é as únicas que vão ter aqui no Brasil. E quando é época kiwi, de ter laranja, digamos assim, aí lá na Espanha vai ter. Porque eles vão exportar. Então, assim, pra eles não é comum... Desculpa o barulho dos cachorros. Pra eles não é comum ter frutas cítricas. Entenderam? Pronto, só isso. Eles não têm muitas frutas cítricas lá. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa de diferença. Ah, no começo, no começo, a tia colocou outra palavra pra vocês, ó. Vocês lembram? O que eu falei que era a janta deles, gaspátio. Pronto. O que é um gaspátio? A paella é um arroz cheio de coisa dentro, né? Gente, deixa eu só ver que pode ser alguém que esteja aqui fora. Eu vou desligar a câmera e o microfone por um minuto, enquanto ela calma os cachorros. Eu vou desligar a câmera e o microfone por um minuto. Eu vou desligar a câmera e o microfone por um minuto. Eita que a gente saiu um minutinho, chat rola solta, né? Sei, não. Gente, desculpa. Eu tinha marcado com cara de vir pegar os cachorros pra banho e não lembrei. Aí ele tava lá fora chamando. Perdão. Pronto? A senhora tá falando sobre gaspátio. Pronto, obrigada, Thayma. Eu já tava parando assim pra tentar lembrar o que eu tinha falado. No começo da aula eu falei pra vocês que eles tinham o costume de não jantar. Eles comiam gaspátio. Sabe o que é gaspátio? É uma sopa de tomate. Eu odeio esporto. Sabe o nosso molho de tomate de botar na macarronada? Que se você for comer ele, ele é ruim. Mas se botar na macarronada ele fica gostosinho? É basicamente a mesma coisa, só que mais temperada. Tipo assim, é um molho de tomate com pedaços de verdura grande. Tipo, é uma sopa de tomate com legumes. Às vezes tinha então uma sopa de legumes. Isso mesmo. A diferença é que no lugar daquele caldinho que fica da sopa de legumes, que solta de todos os legumes, o caldinho vai ser molho de tomate. Deu pra entender? E uma coisa só... Basicamente a janta deles e uma sopa de tomate, né? E gelada. Era isso que eu ia falar agora. E o gaspátio não é pra se tomar quente. Ou seja, eles fazem o gaspátio de manhã, aí botam na geladeira, porque vai ser a janta deles. Ou então, tipo, eles levam... Alguns espanhóis trabalham à noite e tal. Por isso que eu falei pra vocês que o dia é mais longo. Então eles vão e... Jantam à noite o gaspátio. Outra coisa que eles gostam bastante é o sequilhos, que é a mesma coisa do nosso. Mas vamos ao slide. Tá aparecendo pra vocês? Tá sim. Eu não tô conseguindo acessar o chat. Só um minutinho. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Tem hora que eu me perco todinha. Bom, como a gente já sabe um pouquinho como é o hábito alimentar na Espanha, agora a gente vai trazer pra vocês os nomes de algumas coisas em espanhol. Eu espero não haver tanta conversação no chat como tá tendo durante minha aula hoje, viu? Então vamos aqui. As comidas e alimentos. Né? Então aqui... Eu acho que eu tenho que diminuir mais o zoom pra poder vocês verem tudo. Dá pra gente dar junto. A gente vai por etapa, então. É que eu queria que apareça o nome e tipo o desenho, entendeu? É o nome mesmo. Pronto. Agora dá certo, né? Ó, aí... Gente, os microfones, por favor. Aí, nós temos os nomes de algumas frutas, né? Algumas bem conhecidas aqui. Algumas mais conhecidas lá. Então, assim, e seus respectivos nomes em espanhol. Então, vem. Ele... Plátano, que é a banana. Se você for comprar, por exemplo, banana. Lá na padaria, algumas delas, elas vão vir tipo ensacadinhas em sacos a vácuo. Que elas são bananas importadas. E elas têm o nome de plátano. Então, o nome dela já vem em espanhol. Então, é banana, né? Então, assim, aí vem las fresas, que são os morangos. Las fresas. La guayaba, que é a guayaba. La cereça. La manzana. Ou la manzana. As duas pronúncias estão corretas. El... Sem conversação no chat, meu povo. El maracujá. La pinha. Ou ananá. Tia, qual é o mais usado? Pinha ou ananá. Para ser bem sincera com vocês, vai depender muito de qual país você esteja. Porque a gente tem 23, 21 países que falam a língua espanhola. Então, assim. A Espanha, Espanha, Espanha chama ananá. Mas aqui, nos países ao nosso lado, tipo Argentina, Paraguai, Uruguai, eles chamam de pinha. Entenderam? Falando horrores. Desde uma hora dando aula, eu começo assim. El kiwi. Perceberam que kiwi não muda? Kiwi é a mesma coisa? É, eu percebi. Eu estava falando... Por que kiwi é a mesma coisa? Porque kiwi é um nome em inglês. Então, os nomes que são derivados do inglês, eles não se modificam. É igual, por exemplo, McDonald's. Que é o nome que veio do inglês. Então, pode ter McDonald's em qualquer país do mundo. O nome sempre vai ser McDonald's. E você pode repetir as frutas? O kiwi? Não, nada. Não, você pode repetir as frutas? Ó, na ordem. El plátano, la fresa, la guayaba. Tem alguém com o microfone ligado? La cereza, la manzana, el aguacate, el maracujá, la pinha, el kiwi. Kiwi não muda porque é um nome em inglês, então sempre vai ser kiwi. El meloconton, la naranja e la sandia. Aí, assim, visualizem bem os nomes. Visualizem bem. Eu vou colocar esse slide no classroom, quando terminar a aula aqui, viu? Não quando terminar a nossa aqui, quando terminar o nome. Porque eu já tenho aula no nono ano. Aí eu já vou colocar lá. Mas o exercício vai ser no livro mesmo. É só para vocês terem uma ideia dos nomezinhos. No livro de vocês também vai aparecer alguns desses nomes. Aqui a gente colocou mais ilustrado, mais bonitinho para vocês. Microfone ligado. Estou escutando. Então, assim, essas são algumas frutas. E vamos de mais frutas, porque só o que tem são frutas. Aqui no Brasil, a gente tem uma fruta que é típica só do Brasil, que é a ciriguela. Eu vou colocar no classroom, esse slide. Aí, quando for do classroom, você faz as anotações por lá. Para não perder, para, tipo assim, você parar de não precisar ficar prestando... Perdão. Para você não ter que parar de prestar atenção para ficar anotando, tá bom? Eu acho até mais prático você depois pegar pelo classroom. A gente aqui no Brasil tem uma fruta típica só nossa, que é a ciriguela. Só que lá na Espanha tem um nome muito parecido, que é ciruela. Que, na verdade, são as nossas... E eu esqueci o nome agora. Inclusive, aqui em casa tem um pé e um acerola. Lembrei. Viu? Que são as nossas acerolas. Alguma dúvida sobre essas frutas? Elas são bem facinhas, né? Essas que eu coloquei agora. Eu acho que a mais, assim, é a mandarina. Que o nome é mais estranho. Mas tangerina e mandarina não é tão diferente, né? Vamos para as próximas. Agora a gente saiu do reino das frutinhas, né? A gente saiu do pomar. E agora a gente vai para o mundo vegetal. A gente vai conhecer... A gente vai conhecer algumas palavras... Algumas palavras que fazem referência aos vegetais. Bom, quando chegam nos vegetais, realmente o nome, ele modifica muito. Isso mesmo, Taima. Por favor, Caio. Utilize o chat. Eu estava olhando até achar desenho na internet. É meio estranho. Porque são coisas que... Tipo, por exemplo, a remolacha. Que é o rabanete, né? Que, tipo assim... Que, na verdade, mais parece uma beterraba. Então, assim... É bem difícil de achar as imagens. Mas a gente tentou aqui e dá para vocês... Eu acho que dá para vocês entenderem. Tem la coliflor. Que é a couve-flor. Dificilmente aqui no Brasil as pessoas consomem, né? Couve-flor. E quando consomem é só realmente a folha. As pessoas não têm costume de comer essa partezinha branca. Pelo menos aqui no Brasil, não. Lá na Espanha se usa muito para fazer sopa. El berro. El berro. É o que a gente chama aqui de coentro. De cheiro verde. Tipo assim, o homem passa vendendo de manhã. Olha o cheiro verde! Pronto. É el berro. Lá na Espanha. Que é o coentro. O cheiro verde. El berro. La berrejena. Né? Que é a berigela. La berrejena. Quase não sai. La berrejena. La berrejena. Que são os brócolis. Terror. De algumas crianças, né? Mas infelizmente, porque a tia também não gosta. Mas eu acho que eu não gosto porque eu não sei fazer. Porque eu já comi em restaurante e eu gostei. Mas quando eu faço em casa é ruim. El rabana. Que é o rabanete. La acelga. Que é o nosso alface. El pimiento. Que é o nosso pimentão. A remolacha. Que é a beterraba. E la espinaca. Que é o espinafre do Popeye. Né? Que as crianças na década de 80. Pimenta. Assemelhar. Vão ter que comer espinafre. Para ficar forte como Popeye. Então esses são os nomes de alguns dos nossos vegetais. E a gente tem mais alguns vegetais. Na verdade o tomate não devia estar aí. Porque tomate é fruta. Mas está aí. El tomate. Lembrando que eu acho que no livro de vocês tomate está escrito assim. Igual eu botei no chat. Tomato. Por que tomato? Porque tomato é a forma que se usa aqui. Não aqui no Brasil. Quando eu falo aqui é os países próximos. Eu vou pegar quem está no chat. Falando sobre jogos e essas coisas. E eu vou desabilitar. Vou botar como falta. Vou tirar. Porque a gente tem essa opção de remover. Porque deve estar sem... Sempre chateção na aula, né? Só pode ser. Quando eu falo aqui, eu estou se referindo aos países que são da América do Sul. Argentina, Uruguai, Paraguai, Guiné, o Francesa, Guiné-Batorial, o Chile e os outros que tem aí. Aqui se fala muito tomato com o no final. Já lá na Espanha é tomate mesmo. El Calabacín. Gente, me perdoem. Mas eu acho que o nome disso aí é pepino, né? O nome correto disso aí. El Calabacín é o pepino. La Zanahoria. Muito conhecido. Zanahoria, né? Que é a cenourinha e tal. É tido como... A comida dos cavalos, né? Não sei se vocês sabem, mas... Cavalos que são de raça, a gente ainda vai ter uma revisãozinha sobre os dois últimos capítulos, que são justamente dos animais e das comidas. E a gente vai associar comida ao animal. Para algumas raças, comer cenoura é essencial. E é do coelhinho, né? Aqui no Brasil já é do coelho. El Chayote, né? Que é o nosso chuchu. Coitado do chuchu, eu mal vejo hoje em dia. Pra mim nem existe mais. La Calabaza, né? La Calabaza, que é... Alguém me ajuda com o nome disso daí? Que eu esqueci. Acho que é Gerimuna. Abóbora. Abóbora. Isso, abóbora. Obrigada, tá? A gente não tava lembrando. E o repolho, que é a mesma coisa. Aqui tem o repolho roxo, né? E tem o repolho branquinho com verde. Eu prefiro o roxo, claro. Obviamente, não sei. Mas cada um gosta do seu, né? Mas vamos lá. Agora vamos falar do desayuno. A gente agora vai falar um pouquinho das principais refeições. Eu só botei uma merienda, um desayuno. Por quê? Porque o restante basicamente se repete. Então vamos ao desayuno. Cosas que podemos comer no desayuno. Galhetas são biscoitos, tá? Com recheio ou sem recheio. É biscoito. Eles têm muita mania lá de comer geleia. A gente aqui já tem mais mania pra comer manteiga. Já na Espanha, eles comem mais geleia mesmo em si, viu? Ainda sobre o café de la manhã. O desayuno. O iogurro. O queso. O té, que é chá. A gente tem o costume de tomar chá aqui. Tipo, às vezes as pessoas mais velhas, às vezes tomam pra dormir ou quando estão doentes. Lá é normal. Tipo assim, você chega num restaurante pra fazer seu desayuno. Aí você pode optar entre o leite, entre o café, entre o suco ou entre o chá. Então, tipo assim, tem-se essa opção. Aí vem el zumo, que é o nosso suco. E el requecón, que é o requeijão. Que é muito consumido lá. E assim, tem alguns aqui, mas a gente vai deixar pra próxima aula. Quando eu vou colocar no Classroom, eu vou cortar o slide pra ficar só até esse aqui. Só até o número 9. Pra que vocês possam fazer essas anotações no caderno de vocês. A atividade de casa vai ser só isso mesmo. Fazer as anotações do slide referente à aula de hoje. Porque a gente vai começar a organizar aqui o slide pra próxima aula. Que é a aula do nono ano. No mais, desejar de novo o Feliz Dia do Amigo pra vocês. Dizer que o livro vai ser visto, mas na próxima aula, que é uma leitura sobre um texto que fala sobre comidas na Espanha. A gente iniciou o capítulo 5 falando sobre o assunto do capítulo 5 sem usar o capítulo 5. Vocês entenderam, né? A tia deu a aula sobre o mesmo capítulo. A tia só não utilizou o livro agora. A gente vai usar na próxima aula. Então, assim, o Paris... Oi. Então, quer dizer que a única atividade... Não vai ter mais atividade no livro, vai ser apenas anotar no caderno? Isso. E o último slide dessa página aqui vai ter um que é tipo uma traduçãozinha. E vai ser essa que vai ser feita. Viu? Eu já fiz algumas anotações. Aí falta o resto. Tá ótimo já. Aí eu vou terminar com... Aí você pega do classroom. É, o resto vai ser do classroom. Pronto. No mais, gente, a tia já tava indo, tá? Que a gente tem que entrar na outra sala. Cheiro. Eu vou dar print aqui da parte onde fica o nomezinho de vocês. Pra colocar na frequência. Viu? No mais, um cheiro. Tchau. Se curem e fiquem com Deus. Agora... Tá gravando ainda? Não, Gabriel. Não tá desenhando. Não vai. Tão desenhando. Não tá gravando. Tá desenhando. Gabriel, se puder, pode parar de gravar. Oxi. O Roberto tá nem aí, Caio. O povo, ele deve tá olhando as outras turmas. Verdade. Verdade. Tá gravando ainda.